Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Eleonar Coelho para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima 71ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h45min, encerrou-se às 16h05min. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o deputado Eleonar Coelho. V. Exª dispõe de dez minutos. Sr. Presidente dos trabalhos deste expediente inicial do dia de hoje, nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Sras. Deputadas presentes, Srs. Deputados presentes, funcionários, imprensa, aqueles que nos assistem pela TV Era Légia e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu não poderia, de forma alguma, deixar de subir a esta tribuna para fazer alguns comentários a respeito do que está sendo proposto pelo governo do Estado do Rio de Janeiro sob a denominação de Pacto para o Rio de Janeiro, onde anuncia a distribuição de R$ 17 bilhões de reais, origem desse dinheiro, exatamente a venda da Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro, a CEDAI. É claro, primeiro, nosso mandato o tempo todo foi contra esta entrega de uma empresa e era uma das únicas empresas do Estado do Rio de Janeiro que dava lucro. Então, a gente fica sem entender o tal de como que vai matar a galinha dos ovos de ouro, isto daí, sem uma justificativa que seja suficiente para obter o assentimento de outras pessoas. Dado o grau de irracionalidade e irresponsabilidade do governante, exatamente a colocar em prática a venda de um patrimônio importante para o Estado do Rio de Janeiro. Foi vendido, perdemos esta, mas o dinheiro arrecadado, a forma como está sendo proposto a utilização, nós não podemos de forma alguma aqui na Assembleia Legislativa como parlamentar que defende os interesses da população do Estado do Rio de Janeiro e do próprio Estado do Rio de Janeiro, não podemos de forma alguma ficar, deixar de ficar perplexo pelo anúncio ou por aquilo que foi anunciado em relação à distribuição do dinheiro sobre as várias formas de projetos apresentados. Projetos esses projetos que nós procuramos entender como que surgiu, quando surgiu, onde surgiu e que justificativa devemos estar sendo apresentada. Projetos que nós sabemos perfeitamente aqui nesta Assembleia, nós sempre nos batemos e sempre cobramos do Executivo do Estado do Rio de Janeiro a colocação em prática das políticas públicas através de um planejamento. Sempre, sempre, presidente, deputado do Luiz Paulo Correia da Rocha, Vossa Excelência também várias vezes ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa também para cobrar que os projetos ou propostas de projetos apresentados pelo governo viessem acompanhados, no mínimo, no mínimo, de um planejamento para justificar realmente aquilo que estava sendo apresentado como proposta. Então, de repente, você se depara com a aplicação de recursos da ordem de 17 bilhões de reais com projetos onde você não tem sequer para qualquer um deles a apresentação de um estudo de viabilidade técnica, de um estudo de viabilidade econômica e de um estudo de viabilidade social. quer dizer, no fundo, no fundo, o que a gente está vendo parece que por detrás o que existe, aí sim, é estudo de viabilidade política voltado única e exclusivamente com fins eleitoreiros que têm como objetivo garantir as reeleições do atual ocupante do cargo de governo do Estado do Rio de Janeiro. e isso daí é claro que nós sabemos mais ou menos podemos antever o resultado dessas propostas apresentadas. são intervenções de caráter urbano, são intervenções voltadas para contemplar necessidades dos municípios. parece que da totalidade dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro estão contemplados na proposta apresentada pelo governo atual cerca de 80 municípios. Agora, a intervenção feita no município, a alocação de recursos para colocar em prática a proposta para o município, isso daí não existe nenhum, não existe o acompanhamento de nenhum estudo de viabilidade técnica, de viabilidade viabilidade econômica e de viabilidade social. Não há. Então, há ausência total de transparência. Planejar intervenções que tenham como finalidade dar recursos para municípios tem que ter uma justificativa, tem que ter um estudo, tem que apresentar a viabilidade como justificativa e aí sim, inclusive, a feitura do projeto deva ser precedida, deva ser precedida de conversas, de reuniões, de ouvir exatamente os interessados que são exatamente os moradores, a população de cada município desses que estão sendo contemplados. Quer dizer, chegar para o município, dizer que um volume de recursos vai ser destinado para ele executar ou colocar em prática tal política que seja política de caráter urbano, política que seja de caráter educação, tenha o caráter cultural, ou seja, qualquer que seja o caráter, mas é preciso que haja uma justificativa. É preciso que aquilo que está sendo colocado à disposição, o volume de recursos colocado à disposição de cada município, que os moradores, a população desse município, pelo menos, tenha conhecimento daquilo que está sendo colocado à disposição do Executivo Municipal para a realização de determinada obra, de determinado empreendimento. E isto daí nós não estamos vendo em nenhuma das propostas apresentadas, a não ser desenhos, a não ser números, sem realmente ter esses números e esses desenhos o caráter de esclarecimento para todas e para todos daquilo que está se gastando. e aí vem uma preocupação porque nós sabemos perfeitamente no Estado do Rio de Janeiro como que projetos apresentados e colocados em práticas desta maneira não tem dado bom resultado. Se nós olharmos para o arco metropolitano, então você fez um projeto anunciado com a grandeza de que iria beneficiar toda aquela região, mas não foi precedido de um estudo, não foi precedido de reuniões e de ouvir exatamente os moradores da região. Ora, foi feito e está lá tendo um processo de desmonte. neste final de semana mesmo eu vi o anúncio de que vários postes já foram retirados, surrupiados, quer dizer, porque não existe uma fiscalização que garanta aquilo que foi feito. O projeto do arco metropolitano já foi um projeto assim, estapafúrdio. a iluminação, aquilo dali era um verdadeiro absurdo, não se fez nenhum estudo, parece que o negócio era dinheiro que existia rodo e esse dinheiro tinha que ser gasto. A forma não adianta. Então a distância entre um poste e outro 19 metros é um absurdo, tinha que ser no mínimo 60 metros. se nós observarmos ao longo da Avenida Brasil a obra do BRT que começou a parada. Agora a parada dessas obras, o desmonte que se assiste diariamente em relação ao arco metropolitano, isso daí traz prejuízos enormes para o Tesouro do Estado do Rio de Janeiro. Prejuízos enormes e não tem economia que resista a esse tipo de irresponsabilidade na distribuição ou na colocação de recursos exatamente para desenvolver o Estado do Rio de Janeiro. Não é dessa forma. Desenvolvimento não acontecerá de forma alguma na medida que realmente esteja sendo apresentado da forma como nós estamos observando esse pacto do Rio de Janeiro. Então, eu estou trazendo isso daí, mas daqui para a frente, todos os dias eu vou ocupar esta tribuna para começar a cobrar do governo que envie para esta casa o Legislativo Estadual do Rio de Janeiro as justificativas das propostas que estão sendo apresentadas e anunciadas para salvar o Estado do Rio de Janeiro. É isso que nós queremos. Não estamos vendo ausência total de transparência e um certo exagero ou um grande exagero na apresentação e dessas propostas que estão sendo feitas. Eram essas considerações, senhor presidente, que eu gostaria de pelo menos apresentar no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, deputado Eleomar Coelho. Gostaria de convidar a vossa excelência para assobrir aqui a presidência dos trabalhos no expediente inicial para que eu possa fazer uso da palavra. Presidente, faz favor. Obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, que dispõe de 10 minutos para sua intervenção. Muito obrigado, senhor presidente. Em exercício, deputado Eleomar Coelho, queria saudar as parlamentares e os parlamentares que nos assistem de forma presencial e remota. Queria saudar a nossa colega de trabalho que interpreta para o público que necessita a linguagem de Libra, que está sempre no canto da tela junto conosco, e dizer, deputado Eleomar Coelho, que a sua intervenção foi absolutamente oportuna, porque esse pretenso pacote de investimentos na ordem de 17 bilhões de reais que o governo do Estado pretende fazer com recursos oriundos da concessão da CEDAI à iniciativa privada e até mesmo computando valores dos investimentos que serão feitos pelas próprias concessionárias, esse pacote também tem o cheiro de uma ação entre amigos, porque tem o objetivo político de trabalhar a reeleição do governador e não o bem-estar social da população fluminense. Então, é dever, de fato, V. Exª tem razão, do Parlamento fluminense acompanhar para e passo o desdobramento desses investimentos, quer seja nas leis orçamentárias anuais, porque R$ 17 bilhões não vai se exaurir nesses últimos quatro meses, nem tampouco no exercício do ano que vem. E as leis orçamentárias, quer seja a em vigor, podem ser suplementadas para incrementar esses novos recursos, como já o foi em decreto recente, mas não para novos investimentos, para continuidade de investimentos já existentes, mas também na LOA de 22, que chega na casa até o final desse mês de setembro, que deve vir uma programação de 22, e depois na LDO, que também será encaminhada em 22, e, que está numa revisão de PPA. E V. Exª toca num ponto nevrálgico, como fazer essas licitações de grande porte se os projetos básicos inexistem? Como botar uma licitação na rua sem um projeto básico de qualidade que forneça o orçamento quantitativo e as especificações que eu chamo de qualitativas desses eventos que serão realizados? Então, é uma causa importante de acompanhamento dos gastos públicos, dever e função nobre do Parlamento Fluminense. Então, estou aqui reafirmando que esse tem que ser um trabalho de muitas mãos, e eu me somo à preocupação de V. Exª. Fluminense. E queria dizer ainda, deputado Eramar Coelho, que esse mês de setembro e os primeiros dias de outubro será um tempo aqui no Parlamento, a partir da semana que vem, de muita intensidade parlamentar. O jornal O Dia de hoje abre manchete com o seguinte título, a colunista e jornalista Paloma Saavedra, reformas chegam hoje ao Legislativo do Rio. Ela está se referindo à intervenção que ontem fez aqui o nosso presidente André Siliano, que ainda hoje chegaria nessa casa um pacote de mensagens ligadas ao regime de recuperação fiscal. E que, chegando, ele faria de imediato publicar essas mensagens para que, na terça-feira, às 10 horas da manhã da semana que vem, tivesse uma reunião de colégios de líderes para todos conhecerem os princípios dessas mensagens e que, ao longo da semana que vem, faríamos, no mínimo, umas três audiências públicas para debater com aqueles que se interessem e, evidentemente, o conjunto dos servidores públicos, essas mensagens que chegarão na casa do dia de hoje. E são mensagens, deputado Helio Omar Coelho, complexas. Posso tentar expor os temas, não o conteúdo das mensagens, mas os temas. Basta ler a lei complementar federal que regula a matéria e o seu decreto regulamentador. Obrigatoriamente, chegará essa casa, porque é um item obrigatório, uma mensagem extinguindo os triênios. Como bem sabe, V. Exª, triênio é um percentual que incide em cima do salário do funcionário público. O primeiro triênio, quando ele faz três anos de casa, incide 10%, e os triênios subsequentes vão incidindo mais 5%. cidadão, quando fez o concurso público e passou para o serviço público, já o fez nessa condição, que se ele tem um salário de 1, quando ele for se aposentar, 35 anos depois, ele estará pelo menos ganhando 1,6, 60% de 3L. Ora, como é que você vai chegar para o cidadão hoje, concursado, e dizer, aquele concurso que você fez não era para valer. O triênio é uma expectativa de ganho e não um ganho real que você tem direito. É impossível fazer isso. Essa mensagem possivelmente chegará na casa por emenda constitucional, porque este é um atributo de todos os poderes. e evidentemente tudo que é tratado por emenda constitucional se associa também em seguida ou concomitantemente à aprovação de uma lei complementar detalhando melhor. Tenho posição assumida e V. Exª seguramente tem a mesma opinião que você pode mudar a regra de jogo para novos concursados, porque já estão aqui impossível. Eu particularmente não acato fim de triênio para quem está usufruindo do mesmo ou tem a perspectiva de usufruir. Então veja só, o primeiro ponto que parece mais simples já tem uma complexidade imensa. Diz a matéria do dia que a mensagem chegará extinguindo o triênio simplesmente. E o deputado presidente André Siliano já reafirmou que isso terá que ser somente para os novos, na opinião que nós temos. E essa casa emendará. Vai caber ao governador, se for para a emenda constitucional, não cabe nada ao governador, que quem sanciona é o presidente da casa. sancioná-la segundo o que a gente aqui decidir. Falei, o primeiro conjunto de mensagens. O segundo que é claro, nós vamos ter que aprovar uma lei autorizativa para permitir que o governo do Estado entre no novo regime de recuperação fiscal. Porque a lei que aprovamos anteriormente permitiu que ele entrasse no dia 17, que era de três anos. Esse é para nove anos. Então, terá que ser uma lei específica. Terá uma que vai ser digna de grandes debates, que já travamos na comissão especial, que é o teto de gastos, deputado Elio Marcos, famoso teto de gastos das despesas primárias. Que a gente assumiu publicamente que esse teto de gastos não pode, como se queria, o governo estadual ser a partir do orçamento de 2018. Porque o teto de gastos, você pega um ano base e depois vai projetando pelo PCA. E quanto mais ele for anterior, menor é essa correção, porque o PCA não acompanha de jeito nenhum a inflação. então nós queremos que o ano base seja o empenhado e gasto de 2021, porque este orçamento vai ser superior ao planejado, possivelmente em mais de 6 bilhões de reais, pelo crescimento exponencial da receita de Reuters PE, que vai chegar a quase 4 a 4 e pouco bilhões de reais, e mais o crescimento do próprio ICMS. Ah, o ICMS cresceu, também cresceu, porque o senhor sabe que tem fundo estadual de combate à pobreza, uma alíquota de 4 pontos percentuais a maior, em cima do gasto de energia, combustíveis, etc. O preço da energia está nos pícaros da lua, por via de consequência a receita também cresce. Fora os refis que foram produzidos no ano passado e esse ano com permissão do CONFAZ. mais. Mas essa é uma outra mensagem de envergadura para se debater. O teto dos gastos. E, finalmente, a reforma da Previdência, que tem como paradigma a reforma da Previdência feita pelo Congresso Nacional, que aumenta o tempo de contribuição das mulheres para 62 anos e dos homens para 65 anos. e as suas famosas regras de transição, que o Parlamento Fluminense tem liberdade de seguir a da União ou propor as suas. Porque não é justo se você estava para aposentar com a regra antiga, faltasse um ano, chegasse para você e dizer, não é mais um ano que vem, não, é daqui a três anos. Então, tem que ter regras de transição. não estou dizendo isso para dar um panorama. E dentro desse panorama de algumas mensagens, tem um pano de fundo maior e mais importante. Nada disso pode acontecer se não votarmos alguma reposição salarial para o servidor público. O deputado André Siliano tem insistido que, pelo menos, repor as perdas, mesmo que seja de forma parcelada, a partir de 2017. Porque foi o ano, em setembro, que se fez o antigo regime de recuperação fiscal e congelou tudo. Deputado Elomar Coelho, eu fiquei aqui, antes de vir para cá, e tirei da internet uma tabela de todos os IPCA's, de todos os IPCA's de 14 para cá. Desculpe, porque tanto papel no bolso, eu tenho que ir tirando aos pouquinhos. Mas eu lhe afirmo que, se nós pegarmos o IPCA de setembro de 2017 e trouxermos para setembro deste ano, o coeficiente de reposição salarial é 19,46%, 20%, de setembro a setembro. Se eu pegar de primeiro de setembro para o primeiro de setembro, ele é um pouquinho maior, 26,56%. Então, a grosso modo, isso aí tem uma reposição salarial de 20 pontos percentuais. 20 pontos percentuais em cima da folha anual, isso dá uns seis bilhões de reais. é muito dinheiro. Se é muito dinheiro para os cofres públicos, também é muito dinheiro de perda para o conjunto do funcionalismo público. Se não consegue segurar o tamanho desse pagamento, que se parcele. Uma reposição salarial é um direito constitucional. Não tem previsão no regime que não possa efetuá-lo, porque diz a Constituição que é um dever. E se conseguimos aprovar esse projeto de lei, tem mensagem minha na casa, tem mensagem do deputado André Siciliano, pode juntar as mensagens, juntar tudo numa só, pouco importa. Pode o executivo mandar outra. Isso para mim não é uma questão de fundo. Acho que devia-se prestigiar ao Parlamento e nascer daqui, desde que seja acolhida. Mas é fundamental que a gente também recupere esse poder de compra do funcionalismo público, porque é uma forma também de recuperar a economia. E esse dinheiro, de uma forma ou outra, retorna função dos gastos que o próprio funcionalismo tem no seu sustento. Retorna de forma indireta através da carga tributária, do ICMS, do Imposto de Renda, do IPVA, do ITD. Ajuda a aquecer a economia. O que não aquece a economia é a miséria salarial, deputado. Isso é que não aquece a economia. Então, estou mostrando que esse mês de setembro, a partir da semana que vem, e a primeira semana de outubro, essa casa estará fervilhando de questões importantíssimas, como a primeira que o senhor levantou aqui no seu discurso. Porque o presidente André Ciliano também afirmou que tem que entregar aprovado ou não essas mensagens até o final da primeira semana de outubro. que o próprio Estado tem esse compromisso de entregar as mensagens ao Tesouro Nacional como parte das negociações para o Estado aderir de forma definitiva ao regime de recuperação fiscal. Senhor presidente, o senhor me perdoe, mas eu passei um pouco do meu tempo, vou concluir. Obrigado pela sua disponibilidade de presidir. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Está suspensa a sessão. do dia. Está suspensa a sessão. do dia. Está suspensa a sessão.